Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz assim Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Durante a trajetória da nossa vida, nós estamos sujeitos a passar por experiências boas e ruins. Muitas pessoas sofrem com o seu passado e ficam paralisadas por causa de alguma experiência negativa que ainda não pôde ser superada. Algumas experiências que podem ter marcado sua vida. Talvez você tenha enfrentado a perda de alguém que era muito importante. Quem sabe você foi traído ou no momento de fraqueza tenha traído a pessoa que você ama. Tem pessoas que foram vítimas de um acidente ou de um ato de violência e isso gerou nelas um trauma e uma insegurança que a paralisaram. Seu passado também pode ter sido marcado pela humilhação, pela vergonha, por dificuldades financeiras ou até mesmo por um relacionamento tumultuado com alguém. Deus não quer que você fique preso ao seu passado. A vontade do Senhor é que você supere essa dor e prossiga. O Senhor pode curar suas feridas emocionais e fazer com que você se lembre de tudo o que passou sem que haja dor e tristeza. O seu passado não pode te paralisar e impedir que você continue vivendo e experimentando o melhor de Deus. Tome hoje a atitude de esquecer as coisas que ficaram para trás e avance em direção a coisas novas. Pare de pensar somente nas experiências negativas e passe a valorizar as coisas boas que aconteceram com você. Com certeza você tem bênçãos para se lembrar. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Às vezes é preciso fazer uma faxina e jogar fora todo o lixo que tem poluído a nossa mente. As experiências negativas precisam ser superadas. Se alguém te decepcionou em um relacionamento, não significa que todas as pessoas vão te decepcionar. Esteja com o coração aberto para o novo de Deus em sua vida. Se você foi vítima de um acidente, não é preciso deixar de viajar por isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Abra mão de toda decepção, mágoa, ressentimento, ódio. Jogue o lixo fora e veja as novas possibilidades que estão diante de você. Se você deseja ficar livre, comece com uma decisão de abrir mão da sua dor. Isaías 43, 18 diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova uma coisa. Deus quer fazer coisas novas em sua vida. Mas é preciso parar de sofrer por causa do seu passado. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Tira de mim todo o ressentimento que tem ocupado a minha mente. Coloca um sentimento novo em meu coração. Que eu não perca a alegria de viver por causa das decepções que eu tive. Que o medo que eu sinto seja substituído pela coragem para que eu experimente a novidade de vida que o Senhor tem para mim. Tira toda a dor e todo o trauma que tem me paralisado e que eu prossiga até que as suas promessas se cumpram em minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.